Davide, tenho uma coisa para ti. O quê? É isto. É da professora. Da professora? E o que é que se diz à professora? Obrigado. E lá o que é? Pode abrir. Agora não sei onde é que se abre. Não sabes como é que se abre. É aqui, Davide. De nada. Sou fraco. Não consegues. Devagar. Cuidado. Deixa a mão abrir, amor. Devagarinho. Tens que esticar o saco. Isso, agora puxa. Eu já vi o presente. Para, filha. Calma. Deixa eu ver. Eu vou pelotar, ok? Tá. Sim, filha, não grita. Mas adoramos isto. Sim. Então, filha, gostaste da surpresa da professora? Sim. Sim. Olha, o que é que se diz à professora? Obrigado. Obrigado. Tens muitas saudades. Beijinhos.